Também eu pulo sozinho. Parece que o computador tá jogando por mim. Tá parecendo isso, sim? Mas eu não pulo. Esse desastre é rapidinho, mas isso é bastante coisa que você vai se usar. Também você morre na hora, assim. Nossa, tá muito largado. Pessoal, eu acho que eu vou ter que me ouvir pra mim. Pessoal, tá doido. Tá muito largado. Muito bom. Uma arriscada, uma barra, esse cara tá muito confiante. Pessoal, eu vou fazer uma coisa. Não vou ficar tão confiante pra acabar dando errado. Ele é muito melhor, igual. Ele é bom em ataque, mas ele, na minha opinião, aqui daquitão já é melhor em defesa, em causa do gol. É bom, hein? É bom. Mas é melhor para deixar de ter campo, para as tropas inimigas ficarem mais quentes e paradas, pra gente dar aquele negócio que eu acho que eu tinha. Deu um palhão, nossa. Hum, não dá pra cá. Não tô jogando, não sei, mas é isso aí. Não, não é minha opinião, porque eu trouxe um palhão, porque eu trouxe um palhão, não é uma pessoa, esse jogo não é fácil. E ele tem a função offline, que eu não preciso de internet, ele também tem a função online, com seus amigos sem nome, que é com internet. Assim, esse jogo é tanto sem internet, quanto é com internet, assim. Não, não sei. Não, não sei. Isso que eu tô aí, que eu não dá bom. Mostra aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.